Olá, eu sou a Flávia Guiar, diretora de recrutamento da Niagara College de Toronto para o mercado brasileiro. O Undergraduate Diploma de Computer Programming no Niagara College de Toronto é um curso de dois anos de duração, com elegibilidade de até três anos de PGWP. O profissional que se forma nesse programa, ele vai poder exercer uma variedade de áreas relacionadas à área de tecnologia, desde desenvolvedores, programadores, profissionais voltados na área de inteligência artificial, entre muitas outras. Os requisitos de entrada são que o aluno tenha concluído o ensino médio, que ele passe na prova de inglês através dos testes de proficiência oficiais, como IELTS, Cambridge, TOEFL, TORC, e que ele não pode ter uma nota vermelha na área de matemática no seu boletim. A bolsa de estudos ofertada são US$ 1.500 por termo no primeiro ano, ou seja, um programa que dá elegibilidade de US$ 3.000 para a nacionalidade da América Latina por programa. Se você se interessou por um dos nossos programas na Niagara College de Toronto, convido você a entrar em contato com o time da One Education, nosso apresentante oficial no Brasil, para saber mais e dar sequência no seu atendimento.